Pra quem pisava no barro, hoje pisa no pedalinho do importado Pra quem pisava na lama, hoje é mó satisfação de ver minha família pisando na areia blanca Ó meu coroa tá mó felizão, ligando pra nada, só desfrutando de uma vida cara De pião pela praia, correte e lupa na cara, reflete, sol quente na lente brilha E uma dose de black, essa é só pros que merece, gelo derrete, mó maravilha Nós do pique praia, noite havaiana e ouro branco, mais uma vez ó nós aí de novo Pra deixar registrado, vou soltar fogos pro alto, que esse ano vai ser melhor que o outro E pra fechar com chave de ouro, ó nós aí navegando no progresso Pra iô, de novo, de novo, é tchau pros perrecos E pra fechar com chave de ouro, ó nós aí navegando no progresso Pra iô, de novo, de novo, é tchau pros perrecos Vida que não cansa, não dependo da poupança, mas fazendo grana como ninguém faz Aumenta a fama cada movimento, ela se assanha como que eu faço dote Fumaça, canta, maresia, leve embora, eu faço essa brisa só pra ficar de marola Ontem sufoco e ninguém tava me olhando, agora é flash e o brilho aumenta Mas papá que vem de dentro, essência não se compra, eu me garanto no talento Por essa ponta a ponta eu bato e boto em qualquer pico Sou o menor responsa, respeito dos envolvidos, das chazinhas e dos bacanas Antes contava moeda, hoje eu escolho o cardumi, as rosa quer virabela Vá passar lá no book, avisa que hoje é festa e quando eu postar cê curte Os mandra aqui na tela, com as loirinha da PUC E pra eu, e nós aí, mais um ano é nossa liderança Olha os mandra que adiaram esperança, virei garoto propaganda da Ipiranga E pra eu, e nós aí, mais um ano é nossa liderança Olha os mandra que adiaram esperança, virei garoto propaganda da Ipiranga E pra fechar com chave de ouro, olha nós aí navegando no progresso Pra eu, de novo, de novo, é tchau pros perreco E pra fechar com chave de ouro, olha nós aí navegando no progresso Pra eu, de novo, de novo, é tchau pros perreco Muita paz, muita paz, que esse ano de 2024 seja o melhor ano da sua filha Vamos aqui, vamos maloqueiro, prosperidade pra nós Muita paz, que esse ano de 2024 seja o melhor ano da sua filha Muita paz, que esse ano de 2024 seja o melhor ano da sua filha